O número de acidentes na cidade tem crescido na mesma proporção do aumento do número de veículos na cidade, especialmente motocicletas. A falta de atenção e o excesso de velocidade tem sido a causa de inúmeras mortes. Em Tucuruí, a solenidade e abertura da Semana Nacional de Trânsito 2013 aconteceu na manhã desta quarta-feira na sede da CTTUC, Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos do Tucuruí. Essa Semana Nacional de Trânsito, instituída pelo artigo 265 do CTB do Código de Trânsito Brasileiro, ela traz para nós a responsabilidade para que nós façamos a parte do nosso segmento municipal, onde o município tem essa responsabilidade de colocar, como nós colocamos o nosso lema, Tucuruí, uma cidade segura, uma cidade viva, uma cidade voltada para respeitar as leis de trânsito. E nós estamos também muito, mas muito direcionados para que a comunidade, na Semana Nacional de Trânsito, ela saiba a necessidade do respeito às leis e às autoridades de trânsito. Além de toda a equipe da CTTUC, autoridades, representantes de instituições, estudantes e convidados participaram do evento. Um evento em que a sociedade tem que saber o que é o trânsito, para que a gente possa minimizar a situação, não só aqui em Tucuruí, mas conscientizar as pessoas, conscientizar os pedestres, que são as piores vítimas. Nós sabemos que as estatísticas do trânsito no nosso país estão só aumentando, os números mostram muitas mortes, muitas pessoas lesionadas, muito alto com a direção. Então, essa semana é para a gente fazer uma reflexão e tentar minimizar essa situação caótica do nosso país. Nós temos hoje mais mortes no trânsito, somente de condutor, pedestres, do que ocorrências relacionadas a homicídios. Então, a Polícia Militar, como órgão integrante do Sistema de Segurança Pública, está aqui para prestigiar o evento e dar todo o apoio dentro do possível. Vindo aqui hoje até aprender alguma coisa e convidar a nossa professora, educadora do trânsito, que vai também ensinar em Goianesa, porque nós vamos implantar. Nós já temos o diretor do trânsito e já estamos implantando também o trânsito no município de Goianesa, que é para diminuir a violência que é tão grande hoje no nosso município. A abertura da Semana Nacional de Trânsito foi marcada com patriotismo. Ao som da orquestra, toarim celeste. Todos entoaram o hino nacional brasileiro. A Semana Nacional de Trânsito traz como tema a Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito 2011 a 2020, álcool, outras drogas e a segurança no trânsito, efeitos, responsabilidades e escolhas. A missão, mais uma vez, é conscientizar motoristas e a população em geral. Como nós falamos sempre, o responsável pelo trânsito é o cidadão, é o condutor, é o habilitado, é o pedestre. Então temos que nos unir para que a gente possa vivenciar com mais harmonia. Sempre nós repetimos o nosso lema. Trânsito, segurança e educação tem que estar na mesma direção. Caso contrário, os acidentes se multiplicam e a gente só tem tristeza, leitos e hospitais sobrecarregados de pessoas que realmente poderiam estar vivendo em harmonia com suas famílias e com a sociedade. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal através da Companhia de Trânsito do Cruí, em parceria com várias secretarias municipais. A programação será realizada no período de 18 a 25 de setembro, sob o lema Cidadão Responsável, Trânsito Seguro, Cidade Viva. Dia 19, dia 20, dia 21, na Praça do Rótaro, teremos blitz educativa, teremos algumas ações dentro de escola, dentro de instituições não governamentais. Na Eletronorte teremos uma palestra de direção defensiva, que é uma preocupação muito grande do Dr. Pardaúil, da CIPA, que está sendo realizada lá, que deve estar aqui hoje conosco. Enfim, então teremos uma vasta, uma larga, uma comprometida ação voltada para essa semana. Assim encerramos mais esta edição do TJ Regional. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho